Música Você é um amigo de fé, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de homem, mas o coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Para, 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 parou, parou, parou Parou tudo, parou tudo Ô rapaz Como é que você faz uma coisa dessa comigo Você começa essa música sem minha presença? É que eu ia chamar você daqui a pouco Poxa, eu tenho que falar um texto antes Tenho que falar umas coisas para você antes Diga lá, rapaz, você que manda Está olhando no telão? Estou vendo você aqui Então tá, eu queria dizer o seguinte Que o homem é, dizem isso Que o homem é o que ele faz Agora, você, para mim, é o que é O meu amigo O cara guerreiro, iluminado Cheio de fé e esperança Que impõe Nos corações Humanos A força do amor maior Por um mundo melhor Você, outro dia Disse numa canção Que queria ter um milhão de amigos Mas não adivinhou Que hoje Esses amigos São dezenas e dezenas de milhões Espalhados por esse Brasil maravilhoso Muito bem representado Por um Maracanã lotado de gente que te ama É um privilégio ser merecedor da sua amizade E queria te dizer Que nas próximas encarnações Se você deixar Eu quero de novo Ser seu compadre Seu parceiro E seu amigo Valeu, bicho Rapaz Você quer me fazer chorar, né? Eu tô falando essas coisas aqui Porque eu tava evitando de falar aí Pra não pagar o mico de chorar Sabe como é que é essas coisas? É, né? Mas você vai ter que pagar esse mico comigo aqui Vem cá, anda Sai desse telão e vem aqui Já que é assim Pra gente pagar esse mico junto Ah, meu Deus O meu amigo Herágio O irmão O irmão O irmão O irmão Às vezes, em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída Diga lá, vai! A sua palavra de força, de fé e de carinho Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho Essa canção tudo é verdadeira, né? Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada Sorriso e abraço festivo na minha chegada Você que me diz as verdades com franhas abertas Você, meu amigo mais certo, nas horas do céu Não preciso me esperar Não preciso nem dizer Tudo isso que eu pedi Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu pedi Mas é muito bom saber Que esse cara é meu amigo 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 Que esse cara é meu amigo